Meus amores, eu vou contar uma história aqui do cumpadre meio que um pouco triste Triste? Ah sim, cumpadre, umas partes tristes que eu tô com pena de você, cumpadre Olha, o cumpadre comprou aqui uma linha de roça, não tem? Do Mocó Por 600 reais Logo ele tava precisando também, né? E foi lá em casa Eu não posso muito comer esses arroz que vem de pacote Aí nós disse Bora comprar, além de estar ajudando ele nós estamos também se beneficiando De alguma forma Já tinha brocado tal, tudo Só faltava só plantar A única coisa que já tava é de plantar, mas aí, bora Além de ajudar, nós vamos se beneficiar também Aí nós comprou por 600 reais Ele ficou muito feliz Ele ajeitou a máquina de cortar a madeira Botou ferro, no caso, que ele queria ajeitar Ficou feliz Nós também fomos felizes por ter ajudado Cortou a madeira Deu cortada pra nós Deu cortada Aí, o que que acontece? Quando o nosso plantou Gente Eu não sei o que que aconteceu, mas A cimento não prestou Foi, compadre? A cimento não prestou Olha, a roça do Mocó e dos vizinhos aqui deu tanto arroz tanto arroz que só se vocês verem E a nossa, fraquinha Muitas pessoas até aconselhou Rapaz, larga aquilo de mão Que é melhor Tu vai se lucrar muito Aí nós veio aqui O arroz Assim, meio amarelo Fraquinho Aí nós disse Nós não vamos desistir Nós vamos persistir Nós vamos continuar Aí A gente veio Capinou Eu mais o compadre Tudo direitinho Deixou o arroz Tudo limpinho Aí agora, ó Aí o compadre Pagou Pra Plantar E agora Pagou hoje Pra Pra bater o arroz Nós não tirou Nenhum quarto Do que nós Encaixou aqui Ou seja Ou seja Foi bom Porque a gente criou Muito conteúdo aqui Não é, compadre? Legais E ajudou o rapaz também Ajudou o rapaz A gente relembrou Nosso tempo Que a gente trabalhava na roça Muitas pessoas relembrou também Muitas pessoas relembrou Por um lado Foi assim Um pouco que triste Mas de superação De persistência É E outra coisa, gente Olha Temos arroz aqui Pra comer o que? Uns cinco meses Quatro Quais cinco meses aqui Que nós comemos Um volume desse aqui por mês Aí, ó Se Dá quatro meses E quinze dias Não é bom? Bom demais Comer uma coisa de qualidade Que nós mesmo produzimos, né? E também, compadre Se nós tivéssemos desistir Nem sair Nós não tivéssemos Muitas pessoas vão dizer Pra nós desistir Das nossas conquistas Mas a gente Tá nas nossas mãos a decisão De continuar Ou desistir Né, pai? E ó E aqui também, ó O mizinho aqui, ó Pros porcos Cobri aqui agora Minha comadre Que é pra escurir Que eu não comer o resto Não furar o saco Ó, achei culpa Disse aí é de uma cama, né? É, no colchão velho Tinha um colchão velho Em casa Minha comadre Deu comprar um plástico Eu fui Tirei a capa do colchão Pra bater o arroz em cima E pra me ser inteligente